Olá, meu Deus. É muito gladio. Sufro-nei com maior! Olá, está com a família? Muito obrigado. Essa é a minha namorada. Eu falei com o pai o pai... Bem, e um segundo. Partindo do pressuposto que eu ouvi dizer não intercerte... É fato que a nossa futura norma é meio muito bonita, mas eu sei dito, querido, você é de que origem, você é de que clã. É fato, nós não aprovamos essa investigação... Ê, 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 se for sempre receber vamos dividir a partir da luz e deixará a gente sentindo, se ir para passará assim. Já! Ruba! Windy é! Samba, merenda! Eiti Pro Tu na TMA Tu na Jeribu Tu na Dani Tu lhe chega Tu na Pena E se chama animara E se chama animo E se chama animo Tu, mu, tu, mu, tu E se chama animara E se chama animo E se chama animo Tu, mu, tu, mu, tu Ami akiu Ami akiu Ami akiu Tu na Matata Ami akiu Ami akiu Tu na Matata Na Putenbe Na Putenbe Na Putenbe Ai 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 O que eu sinto por ti é É mais forte que as quedas de Calandula Eu te curto bem, é minha mulher Baby, é só tu que está dentro do meu ser Tu não tembea, tu não jarebu Tu não dane, tu não chega, tu não aprenda Baby, eu sempre vou te amar Apesar das dificuldades que a vida apresenta Baby, eu sempre vou te amar Apesar das dificuldades que a vida apresenta Ami, é que eu, ami, é que eu, ami, é que eu Apesar das dificuldades que a vida apresenta Ami, é que eu, ami, é que eu, ami, é que eu Apesar das dificuldades que a vida apresenta Eu te curto bem, é só tu que está dentro do meu ser Me ama Eu te curto bem, é que eu, ami, é que eu Ami, é que eu, ami, é que eu, ami, é que eu Ami, é que eu, 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 ami, é solar solar e agora para mostrar que não há nenhum por malenas menina raza que chaco amarela agora o compadre vai dar o prazer de abrir para eu tira eu vou provar e noivo pode dar mostra aquele lado do verdadeiro homem bacongo que sabe pode dar mesmo é uma salva de barro para o barro o o o o o